Muito boa noite para vocês, pessoal. A gente está começando aqui mais um webcast da série Melhor do Mundo X, episódio número 45, hoje é dia 25 de setembro. A gente está falando direto da Vila Madalena, em São Paulo, e você, se estiver acompanhando essa gravação ao vivo, pode participar conosco através do chat, porque os nossos convidados já estão aqui para falar sobre cultura digital e processos de colaboração. Então, aqui no estúdio comigo, duas pessoas que vão, tenho certeza, encantar vocês com esse nosso bate-papo. Estou aqui bem, bem do meu ladinho. O Gil está aqui. Tudo bom, Gil? Olá, tudo ótimo. Seja bem-vindo, cara. Prazer. Bom te encontrar aqui agora no estúdio da Educatis, cara. Muito legal você estar aqui. E do lado do Gil está a Rosana. Tudo bom, Rosana? Tudo bem, Maurício? Tudo bom, e você? É gostoso estar do outro lado, né? Porque você assiste o webcast na sua casa e depois você fala, ah, eu vou lá agora, do lado de dentro. Bacana ter vocês dois aqui. E eu queria começar com uma pergunta simples para vocês. Quer dizer, acho que as pessoas conhecem vocês de uma forma geral, até porque vocês já foram palestrantes do TEDx, Porto Alegre? É, Porto Alegre e Santos. Porto Alegre e Santos. E você, Gil? Eu fui do Porto Alegre, Sudeste, Curitiba, e está vindo o quarto aí já. Ó, que legal, cara. Que legal. Queria que vocês explicassem para as pessoas como é que vocês chegaram nesse mundo digital. Da história de vocês, o que levou vocês a essa relação digital, porque vocês dois têm uma relação com o mundo digital íntima, eu acho. No trabalho, no dia a dia, sobre o que vocês falam, escrevem. Como é que foi essa história do mundo digital? Bailes first. É, obrigada. Foi uma sinapse muito suave, porque eu sou formada em Física, então eu tinha uma formação que já, né, por si só já me levou ao computador nos anos 70. Então eu já estava direcionada tecnologicamente por causa da Física. E depois que eu larguei a Física, fui fazer comunicação. Então a transição foi muito simples e ela aconteceu quando um amigo meu que chegou, tipo, parecia que estava vendendo uma coisa ilegal e disse para mim, cara, você não sabe, tem um negócio chamado videotexto da Telesp. E você assina, eles botam um computador na sua casa. Um videotexto. Um videotexto. E é um MSX, é um computador. E aí você vai, olha, eu vou te dar as coordenadas, você tem que comprar um driver externo de 5 a 1 quarto e um disquete. Tem um programa de texto chamado Ingetexto. E ele foi me dando, eu anotando tudo o que tinha que fazer. E eu falei, cara, eu botei esse negócio, assinei e eles botavam. Era uma televisão, não tinha monitor. Era uma televisãozinha de 14 polegadas. À noite eu desligava para assistir televisão. E durante o dia eu tinha o computador. Eu desligava do videotexto, botava lá no driver externo e comecei a usar. E foi assim a carreira. E quando chegou a internet, eu também já sabia. Você já estava integrada. Já tinha a BBC do Mandic, aquela coisa. É verdade. Então eu já estava trilhando esses caminhos. Então foi tranquilo. E eu nunca mais consegui... Eu acho que as pessoas não manjam o que é o videotexto. Não? Acho que a maioria não, porque ele passou muito rápido no Brasil. Veio da França, do Minitel francês, que, aliás, outro dia ouviu uma notícia também. Eu vi uma matéria. Que acabaram de desconectar. É, eu vi uma matéria hoje sobre o Minitel. Era um negócio horripilante. Eu não sei nem explicar para o povo. Mas muito avançado para a época. Era muito avançado. E era uma coisa que, de alguma forma, por exemplo, eu trabalhava na TV Cultura nessa época. E foi o Maurício Valim que me passou essa informação. Ele, o Tacos e mais algumas pessoas. E, de repente, a gente... Todo mundo tinha. Era só nós. A gente tinha. Parecia que era uma fraternidade de Pitagório. Sabe? Assim, com senha e contrassenha na porta para poder entrar. Então, foi engraçado, porque a gente rapidamente articulou um grupo que usava. Mas, para a época, já parecia uma coisa meio do outro mundo. E, tanto tempo depois, a gente ainda vê as pessoas se maravilhando com a internet. Eu me maravilho diariamente. Às vezes me decepciono, mas eu me maravilho diariamente até hoje. Agora, o teu dia-a-dia está totalmente na R7, totalmente ligado à internet, 24 horas, você está plugada. Quando você chega em casa, você continua com essa história, que eu vi que você tuita aqui, você tuitou coisas. O tempo inteiro, é. Então, quando as pessoas me acusam, eu achei muito acusado. Quando eu trabalhava mais em TV, as pessoas eram muito xingadas. Era assim, a louca da internet, a tarada da internet, a chata da internet. Sempre era assim, um xingamento mais da internet. E eu falava, gente, mas isso é muito legal. Virou teu sobrenome. É, exatamente. E, com o tempo, eu acho que todo mundo foi percebendo, ainda estamos percebendo, o incrível benefício que isso ainda pode vir a ser. Então, eu sempre falo que a internet, para mim, é a última chance do ser humano dar certo. Se não der certo com a internet, vamos desistir do projeto. Genial. E você, Gil, conta para nós, como é que foi a tua trajetória para chegar nesse mundo digital? Olha, eu tive acesso a essa máquina, só que era uma máquina que ficava no meu clube, na ACM, e aí ficavam oito garotos atrás daquela tela monocromática, tentando falar com alguém. A gente não entendia direito. Aí, passado um tempo, eu estava entrando na faculdade de desenho industrial, alguém chegou e falou assim, olha, tem um computador aí que é um tal de 286. Dá para a gente criar logotipos, dá para criar, enfim, papelaria diferente. E fizemos uma... Não tinha vaquinha online, mas fizemos uma vaquinha. Uma vaquinha analógica mesmo. Analógica. E compramos um computador em quatro pessoas, esses 286. Não era conectado em nada, era só sentar ali. E aí, o Word, parecia toda uma mágica, porque você não precisava corrigir. E aí, passado um tempinho, eu tive a felicidade de ir em Paraty, numa viagem de final de semana, encontrar dois professores da Universidade de Londres. E eles falaram assim, olha, tem um negócio vindo aí que é a internet. Vai ter um curso agora em Londres e... Você não está afim de fazer esse curso? É a primeira vez que a gente vai fazer isso, mass communication e internet. Aí, lá fui eu, nos idos dos anos, enfim, já há bastante tempo, e aprender isso. E eu me lembro que um professor falou assim, ah, esse negócio de internet aí é uma ondinha, vai passar já já. Vai passar rápido, né? É, não é, tinha o que passou rápido. Vocês trabalham hoje, efetivo, você também trabalha? É, diretamente ligado a isso, né? Como é que dá para a gente definir cultura digital? Tem uma nova sociedade nascendo ao redor desse mundo digital? Dá para a gente falar um pouco sobre... Qual é o entendimento de vocês sobre cultura digital? Existe uma cultura digital. Tem gente que acha que não. Toda vez que eu vou no YouPix, a gente discute muito isso. Lá com o Bob, né? A Bia e o Bob, porque existe, sim, uma cultura digital. Todo mundo que está inserido percebe, assim, você vê diariamente a modificação da linguagem, a criação de, sabe, de novas expressões. A língua, ela está o tempo inteiro em mutação. A gente fica usando sem parar a língua, porque todo mundo se comunica por texto, então fica burilando a língua. Os memes, né? Que até há pouco tempo ninguém, toda vez tem que falar do Dawkins, mas ainda tem gente que não sabe o que é meme, mas percebe que tem alguma coisa que viraliza, porque agora a mídia é você, né? As coisas se viralizam através de você. E isso é novo, porque a gente passou 60 anos de vida passiva assistindo televisão sem interferir, né? 60 anos, fora o rádio, que é muito mais. Então, é uma vida de silêncio, sendo a batata do sofá, né? Respondendo boa noite sem ninguém te ouvir. E agora você está lá, mesmo que você seja xingado, você está falando com a Luana Piovani ou com o diretor do filme, você gostou, o autor do livro que você leu, ou o Neil Gaiman, né? Eu não acredito que eu vejo que eu posso seguir o Neil Gaiman, assim, para mim, mas parece impossível, né? De ter acesso. Então, isso tudo realmente interfere. Interfere porque essa rede humana, né? Que tem atritos, que tem colaborações, tem sparks, fagulhas e tem de tudo, mas o todo dela é um organismo. É a primeira vez que eu sinto que nós formamos um organismo temporário. A gente se junta, depois se desjunta e forma outro organismo. Quando você perguntar para uma criança ou algum adulto, qual é o maior ser vivo do mundo, ele vai falar assim, elefante, baleia, sempre ele raciocina como um indivíduo, um elefante. Mas o maior organismo vivo do mundo não é, é uma cadeia de mushroom, como é que fala? Cogumelos. É uma cadeia de cogumelos, tem também um coral, que é um dos maiores organismos vivos do mundo, é uma cadeia de corais. Então, os maiores organismos, eles são organismos coletivos, líquens e tal, não como um indivíduo. Então, é essa grande mudança da gente entender que a gente pode formar criaturas coletivas. Júnior. O meu tema do primeiro TEDx, que foi o Sudeste, foi sobre uma nova humanidade. Eu acho que realmente está vivendo uma nova humanidade. Estamos ainda na infância dela, isso é bacana, porque está sendo empírico fazer, errar. E aí, o que é essa infância? Não tem problema, eu coloco as fotos das sutilezas da vida, mas, por enquanto, na minha opinião, está sendo 99% das sutilezas da vida. E aí vai chegar um momento que a gente vai perceber que dá para fazer nova forma de fazer política, nova cidadania, novo empreendedorismo. Se a gente pegar alguns exemplos do que está acontecendo, o Viva Favela, ou o Vozes da Comunidade, ou essa menina Isadora, que tem a coragem de ir lá e filmar uma aula que o professor está... Garota do Facebook, não é? A garota do Diário de Classe. É tudo muito novo. E aí a gente consegue se perguntar, assim, como vai ser a nossa próxima sociedade em rede? Eu acho que a gente está nessa infância e aí tem um conteúdo drops, tem um conteúdo muito fast food, mas já já a gente vai perceber, poxa, dá para colocar as sutilezas da vida, mas também dá para você, digamos, fazer coisas interessantes, empreendedorismo, discutir ciência, ter uma aula com quem você quiser no mundo inteiro, que foi, enfim, que você fez um video log sobre isso, né, Rosana, de falar. Todas as aulas estão gratuitas. Você pode ir em uma faculdade agora feita pelo Google e pela NASA, que é a Singularity University. Tudo gratuito no YouTube. Então, isso é uma nova humanidade. E aí, nessa infância, a gente está caminhando, aprendendo, ainda se comportando muitas vezes como macaquinhos peraltas, assim, né, travessos, mas vamos melhorar. Isso aqui é o Diário de Classe, né, Gil? Esse é o Diário de Classe. E a Isadora continua. E é incrível como tem esse vai e vem, porque é tão novo, né? Ela é como se fosse uma bandeirante abrindo uma nova picada, né, no ensino, desbravando mesmo. E aí, uma hora, você vê que o comportamento é flutuante das pessoas no entorno da Isadora, né? Uma hora, os alunos ficam com raiva dela, depois eles apoiam porque ela ficou famosa, daí depois a professora fica com raiva, depois ela apoia, depois querem processar ela, depois querem impedir, depois querem proibir. As pessoas não sabem, na linguagem de internet, é como lhe dar, né? Como lidar com isso. Como lidar com isso. Então, diariamente, a gente está em contato com coisas que são tão novas que a gente não tem referência. Você não sabe como lidar, você não sabe... Então, é um tapa na cara da sociedade, porque a gente tem um vício, todos nós temos esse vício do julgamento imediato, né? Que é quase um comportamento mental binário, né? Gosto ou não gosto, se é feio ou se é bonito, se é gordo ou se é lindo, se é marido ou não vou, sigo ou não sigo. É tudo esse raciocínio binário, instantâneo de julgamento. E aí acontece uma coisa e você não sabe nem o que você mesma pensa sobre isso. Então, você tem que parar e tem que ir atrás e tem que ver o que será que eu acho. Tem gente que fica tão inseguro de o que é para eu achar, né? E aí ela pensa assim, bom, deixa eu seguir uma pessoa que eu confio, ver o que ela acha, eu vou achar também. Desafia os nossos paradigmas, na verdade. Eu acho que... Exatamente por isso, né? A gente se, de repente, você se defronta em coisas que você nunca passou e que desafiam paradigmas. Quais paradigmas que vocês acham que essa sociedade nova que está nascendo com a internet está desafiando? Eu acho que o maior de todos é esse triunfo da transparência. Da transparência, né? Eu acho que a transparência está sendo... A verdade começa... George Woh, no livro 1984, falou assim, numa era de grandes mentiras, dizer a verdade é um ato revolucionário. Claro. E a Isadora, adoro ela, mas acho que ela está pecando agora porque ela ficou muito reclamona. E isso também não é legal. Você tem que ter um equilíbrio. O humor é bacana. Mas, assim, a gente está contando as verdades e vamos contar todas. Então, hoje, se um candidato americano à presidência fala que 47% é incapaz, ele vai pagar por isso. Então, acho que é a era das grandes verdades. Isso acho que é o maior paradigma. E aí, corporações, elas falam uma coisa e fazem outra. E elas vão ter que mudar isso, né? É, das grandes verdades efêmeras, né? Porque elas passam com tamanho e velocidade. Existe uma volatilidade tão grande, né? Em tudo. Tudo é tão importante essa semana e na semana que vem não tem mais importância nenhuma. E, para mim, um dos paradigmas que está sendo quebrado, não só esse da verdade, mas é o da importância que as coisas realmente têm. Então, pessoas se mobilizam por uma coisa e elas não percebem, às vezes, que na semana posterior isso não vai ter nenhuma importância. Então, é como se fosse, assim, a entropia chegando ao máximo e depois começa outra vez e outra vez, entropicamente, bagunça tudo e se desfaz. Então, é sempre esse movimento de que você tem uma coisa que escapa, que volatiliza e vai embora e você abre de novo a poção e aquilo vai embora. Esse movimento constante é quase uma maré, né? A gente hoje vive imperceptivelmente marés. essas marés são as ondas desses virais. Outro dia, peguei por curiosidade, peguei no Topsy mesmo, nada de científico, assim, fiquei fazendo as curvas de vários virais, assim, sabe? Luísa Porran, isso está na pior, enfim, peguei vários virais e fiz a pesquisinha na curva lá no Trends do Google, todas as curvas são iguais, são iguais. Ela tem um pico, assim, depois daquele, aparece o long tail, quase, sabe? Todas as curvas são iguais. Então, é o Gangnam Style, que ainda está subindo, mas vai. Então, e parecem ondas do mar, sabe? Parece aquela maré que vai, vem, de vez em quando vem um tsunami, leva tudo, daqui a pouco vai. Então, existe uma maré dessa cultura pop que é uma espécie de pulsação da gente. E a pulsação brasileira, ela parece ser mais agitada que a pulsação de outros países. Média dos outros países, né? Mas aí, pegando um gancho, Rosane, eu acho que a próxima grande onda dessa maré, e eu tenho feito bastante, isso é experimentar a desconexão. Porque as pessoas, elas estão cansadas de tantas redes de conteúdo. Porque você concorda que o conteúdo, ele é um excesso, assim, às vezes você se sente atolado mesmo que esteja na, enfim, com a água pela canela. E aí, as pessoas vão começar a crer redes de pessoas. Então, esses bate-papos aqui vão cada dia acontecer mais. O que a gente está chamando de as pessoas saindo do online e no profiline, o O2O? Isso está acontecendo muito. E a desconexão é muito bacana. Eu fui uma pessoa altamente conectada e até essa geração dos distraídos, que a gente não consegue almoçar com um amigo sem olhar uma hora no celular, ou tudo é uma foto, tudo, essa sociedade de espetáculo. E aí, durante os últimos três anos, no mês de janeiro, eu me desconecto um mês. No começo é difícil. Você fica com tremedeira. O que é desconectar um mês, Gil? Não o e-mail, não o Twitter, não o Facebook, não o nada digital? Nada. No máximo, você faz bem assim quando você está fazendo uma transição de uma cidade para outra, ali na África, por exemplo, que foi a minha última estada de 30 dias lá em Botsuana e em outras cidades e outros países. Falei, vamos colocar uma foto. Porque ainda você... Mas, assim, foram, por exemplo, 12 dias seguidos sem nenhuma conexão. E a impressão que você tem é que é uma grande roda gigante. A roda gigante, você entra, você se diverte, dá umas voltinhas e vai embora. E, às vezes, você precisa disso para se desconectar. E está provado. Eu fiz até alguns infográficos lá pela empresa que eu dirijo que muita conexão está realmente nos deixando malucos. Então, essa geração dos distraídos, essa geração... Isso não tem nada a ver quando eu falo de geração que são jovens. Hoje, quem mais está entrando na internet é 45 anos mais. Então, eu estava na sala São Paulo assistindo um espetáculo e vi que tinha uma senhora assim, mais madura na minha frente e você vê que ela é uma frequentadora. Só que ela não conseguia se desconectar do Instagram. Porque parece que quando alguém apresentou para o Instagram, parecia uma caixa de Pandora. Você está falando isso? Hoje, eu estava falando de oversharing, né? E aí, tem um aplicativo que você usa para pesquisar as fotos do Instagram, chama-se TatiGram. E aí, você põe barra, tag, põe a tag e pesquisa. Então, eu pus assim, bolha, bolha do pé, bolha da mão. Aí, tem assim, milhares de fotos de gente mostrando as bolhas. Arranhão, machucado, hematoma. É impressionante. As pessoas, elas compartilham a bolha do pé. Por quê? Por quê? Sabe assim? Too much information. É demais. Eu falei, talvez o próximo aplicativo que vai ser sucesso na App Store vai ser assim, alguma coisa que aciona a sua câmera frontal automaticamente, fotografa você e publica 24 horas por dia, um quadro por minuto, direto, sabe? BBB pessoal. É, exatamente. É um aplicativo que fica te publicando sem parar. Ou você tem aquele, tipo aquele peixe das profundezas abissais que tem aquela lanterinha, sabe? Você põe uma câmera assim para você e ele fica, aquele peixe fica lá publicando. E eu também acho que a gente vai começar a ficar cheio desse oversharing, desse excesso. Por enquanto, se eu fosse fazer, eu gosto muito de fazer analogia de cena assim para a cabeça. Eu hoje vejo na internet no Brasil que nem uma, sabe festa junina quando está dançando e fala assim, a ponte caiu, vai todo mundo para lá. Ih, a ponte voltou, aí volta todo mundo para lá. Olha a chuva, alguém grita, a chuva. Parece uma quermesse, sabe? que um joga um comandante e todo mundo o dia inteiro assim, dançando. Essa, a influência do Facebook explicitou esse processo? Ou vocês acham que antes já acontecia tão intensamente? Eu acho que foi um, começa ali com, aqui no Brasil, com os encontros em vida real do Mandi, que aí passou pelo Orkut, e a gente já tinha esse processo de colaboração. Nós somos muito colaborativos, né? Aqui no Brasil, você pega, você conhece alguém, já fala assim, passa lá em casa, aí já vira um amigo mesmo. Lá fora é mais difícil você fazer amigos, de verdade. Quem morou fora sabe disso. Então, eu acho que a gente tem essa cultura da colaboração. Somos amigos de todo mundo, somos íntimos de todo mundo, eu sigo a cantora e ela é minha amiga. E aí, essa colaboração, só que o Facebook, na minha opinião, eu sei que eles vão inovar e vão falar e estão falando, mas ele já começa a cansar um pouco. E aí, vai acabar esse mundo social? Não, as pessoas, já tem uma rede que eu estou usando lá fora que é fantástica, que chama Banjo, aí você faz um check-in no lugar e ele fala assim, quem são os seus amigos, 16 amigos mais próximos num raio de 800 metros. Então, se ele for um amigo muito legal, você vai lá e toma um café com ele. Se for muito chato, você desvia a rua, se estiver chato. Então, isso é muito bacana, esse banjo, essa coisa de levar as pessoas para a rua. É BAN.GO? É. É isso aqui? Isso. E eu vejo as pessoas se divertindo com essa geolocalização. Tem um outro que ele é Just Made Love. Aí as pessoas, em vez de discutir a relação, elas vão lá e falam assim, como que foi a experiência delas de fazer amor. Aí contam para todo mundo. Andy Warhol estava certo, 15 segundos de fama total. 15 segundos de amor. É. Em vez de discutir a relação, vamos discutir. É uns danadinhos, né? Eu não sou uma pessoa muito de Facebook, porque, se você está falando de verdade, eu acho que o Facebook é o lado hipócrita da vida social. Sabe? Que é aquela coisa, você bota uma foto, você está gorda, fala, Amiga, está magra, está gata. Mentira, não estou, sabe? Então, as pessoas ficam uma sustentando as mentiras da outra. Está linda, arrasou, vai lá, sabe? Então, tem uma... Para mim, eu sinto, então, você está seguindo as pessoas erradas. Não, porque eu vejo muito acontecer com muita gente. Existe uma... Sabe? A hipocrisia como cola social, essas verdades que você fala na frente, mas... E tem um mundo paralelo das mensagens privadas que você fala... Nossa, ela está horrorosa, mas eu falei que ela estava linda, porque você sabe como é, né? Se eu falar, ela vai brigar comigo. Então, é que nem no Twitter, tem o mundo das DMs, o universo paralelo das DMs e o mundo em aberto, né? Então, se a gente prestar atenção nisso, dá para ter um aprendizado muito bacana sobre cada um e os outros, né? Essa troca instantânea de... É que nem uma conexão, né? Você fecha um circuito, abre outro, fecha o público, privado público, privado público, você fica... Parece um relê, né? Trocando. Então, se você prestar atenção nisso, você vê que é incrível como a gente consegue operar, né? Assim, em duas instâncias o tempo inteiro. Às vezes, a pessoa confunde o relê e publica DM na timeline. Acontece muito isso também, né? Mas você percebe nitidamente que a conversa em público é feita para ter aplausos da plateia, né? Então, você percebe que é diferente o jeito que você se comporta publicamente. Ah, se você olhar... Publicamente. Eu cuido da temperatura de grandes marcas na rede, né? Então, assim, tem uma companhia aérea, uma grande companhia de carro. E aí, eu fico vendo assim, eu falo assim, nossa, mas aquela pessoa é tão doce, né? Mas quando vai falar da marca, assim, ela xinga. Arrebenta, né? E a queda da Bastine, vamos cortar suas cabeças. Aí você fala, poxa, mas ela três... Cinco tweets atrás, ela era tão gentil, né? E, de repente, ela virou... Então, a gente vive esse conceito do médico e do monstro, né? Eu sou bonzinho para a plateia, mas também se for para falar mal de alguém ou de alguma marca, vamos falar mal e vamos ser o mais... Então, isso também é um conceito dessa infância que a gente vai falar assim, dá para ser mais generoso com tudo. Porque ninguém chega em uma concessionária de um carro xingando todo mundo. Alguns chegam, mas é uma grande minoria, né? Ah, mas ao vivo é diferente. Eu vejo tanta gente que xinga todo mundo em texto. Quando chega perto da pessoa, ai, amiga, ai, sabe, desculpa, vamos ficar de bem. Ao vivo, é muito difícil você chegar brigando com alguém. É muito difícil porque você tem... Na hora que você fecha o circuito do olhar, alterou. É igual, um dia eu vi o Maluf, eu falei assim... Se um dia eu ver o Maluf, pessoalmente, eu vou falar poucas e boas para ele. Ah, não vai mesmo. Aí eu vi ele no aeroporto, ele veio me cumprimentar, eu falei, Paulo... De um autógrafo, sim. Eu fico... O que eu falo para ele? Tudo bem, bom dia. Mesmo porque ao vivo a pessoa, às vezes, tem um campo de carisma. Claro que tem. E você entra nesse campo. E não é papo randômico, alternativo, sabe assim? É porque, assim, isso é física, elétrons em movimento geram campos magnéticos. É física quântica. É campo magnético. Por isso que a gente lembra que a gente está cheio de fio aqui, a gente torcia o fiozinho antigamente porque queria campo... Para cancelar os campos que queriam em volta do fio passando elétron. Cria... A pessoa tem campo energético de verdade, tem carga. Então, você entra no campo da pessoa, de atuação da pessoa, a sensação é totalmente diferente dessa coisa fria via teclado. Fácil falar. É verdade. Ninguém fumou nada aqui no estúdio, não. Pode ficar tranquilo, a gente está bem. Eu estou no jejum do ano que eu estou. Aliás, você está aqui num dia muito especial porque é aniversário da sua filhota. Um dia muito especial. Um dia muito especial. É muito legal você estar aqui nesse dia e nós vamos registrar esse parabéns aqui para a sua filhota. Aqui na tela, pessoal, está aqui o Just Made Love que o... Dá uma clicadinha no vermelho. No vermelho? Pode ser no Brasil? Pode, vamos ver o que que é. Olha lá, ele vai ampliando, vai mostrando as regiões. Olha o que o pessoal da notinha de Recife. Aí você vai clicando e vai vendo o que está acontecendo exatamente. É, né? Podemos pegar... Olha, o Planalto Central está ruim, não tem ninguém no Brasil. Deixa eu botar aqui. Não, o Planalto Central está todo mundo focado na... Aí ele vai falar com a informação. Mas as pessoas postam depois, não é durante, é só para saber. Em vez de discutir a relação, vamos lá, né? É igual uma comba online. Uma comba online é fantástica. Quase 4 milhões de brasileiros fazendo uma mandiquinha. Sensacional. Uma comba online. Tem um voodoo também, antigo. Tem medo de mexer com o voodoo. Agora, existe uma... Não sei se é uma... assim, um dito de que as pessoas na internet estão rasas, não sei o quanto isso diz por si só, mas superficiais. As pessoas tratam as coisas de formas superficiais, não é? Eu mesmo vivi uma experiência essa semana. Essa semana, a gente ficou aqui no estúdio, nós fomos assaltados aqui, a maioria das pessoas de que sabe, e o estúdio de segunda para terça passada foi praticamente destruído e a gente parou a programação durante dois, três dias e eu acabei, depois disso, postando quatro, cinco fotos no Facebook de como é que ficou isso aqui. E foi muito legal porque as pessoas foram solidárias, né? Aquelas mensagens todas, né? De indignação e... Mas tiveram vários likes na minha postagem, né? E eu fiquei olhando disso, lógico que dá para interpretar os likes, né? Mas eu fiquei olhando os likes e eu falei, poxa, será que as pessoas gostaram disso? O que será que elas gostaram? Gostaram que eu postei? Gostaram que o estúdio foi assaltado? Gostaram... O que será que elas gostaram? É solidário. Gostaram da foto? O que será que... Tem um comportamento diferente, né? Nessa sociedade. Me parece que está se criando uma camada diferente de sociedade no meio digital. É o que você falou do Maluf, né? Virtualmente, eu quero esganar o cara, mas na hora que eu encontro ele no aeroporto, tudo bem, você não deu um beijo nele, mas o teu comportamento foi cordial, né? Qual é que é essa diferença? Temos dupla personalidade agora? Será? É o conceito de ser... A gente não tem que ser o mais curtido, nós temos que ser o mais interessante. E ainda a gente está vivendo essa fase de vamos curtir tudo. Então, eu vejo aí a minha fronteira de estudo, esse contágio emocional. Você vê lá 30 pessoas curtindo a sua foto, aí você nem olha direito o que você colocou, mas... Ah, se a Rosana curtiu, se você curtiu, então vamos todo mundo curtir. Então, as pessoas... Eu acho que isso vai um pouco desse conteúdo drops e fast food que a gente está falando, das pessoas estarem um pouco rasas. porque, particularmente, no ambiente do Facebook, no ambiente nessa rede metrópole, a gente está muito assim... Vamos curtir tudo, às vezes eu vejo as pessoas colocando coisas que não era para curtir, era para falar, puxa, está precisando de ajuda e a pessoa vai lá. Então, esse ser o mais curtido e não ser o mais interessante, eu acho que a gente tem que começar a mudar esse processo. E aí, eu acho que aqui no Brasil coloca um outro ponto que o Twitter é tão bacana para você conseguir, tanto para o bem e para o mal, mas para pagar coisas boas e tal. E o Brasil é um dos poucos países mais maduros na internet que quase caiu 30% de uso. E aí... Vem usando menos. E aí, eu falei assim, por que será? Aí, eu imagino assim, que deve ser difícil você fazer coisas bacanas em 100 caracteres, 140 caracteres, né? Então, vamos para o Facebook que é mais fácil colocar fotona. Então, eu acho que a gente está precisando olhar e falar assim, pô, vamos usar a internet também para coisas bacanas. Se a gente usar só 5% do nosso tempo para colocar coisa legal, legal assim, no sentido de mudar, de ajudar alguém, de falar, faz um curso grátis ou veja esse programa, pô, vai mudar a nossa sociedade. É que eu acho que são tantas camadas de realidade, né? Assim, a gente tem que conviver com tudo isso no Twitter e você parte, em geral, eu acho, de uma premissa errada. Você entra no Twitter e você pensa que tem um monte de gente igual a você sentada ou com o celular teclando e elas estão na mesma vibe. O que não é verdade. Você pode ter um grupinho de pessoas que estão afim de trolar alguém, você pode ter um outro que está afim de azarar. Então, você acaba convivendo com tantas camadas diferentes de intenções e desejos e realidade que é um choque quando você percebe que você está se relacionando com uma coisa que você nem sabe exatamente se é, o que é, entende? Se aquela pessoa existe, se é um fake, se são três pessoas que estão se revezando. A gente não sabe muito bem, às vezes, com quem você está conversando. Então, é um meio que eu amo, eu adoro o Twitter, mas eu gosto quando ele flui entre iguais, sabe assim, entre pessoas que você sabe que são outras pessoas que estão conversando. Mas isso nem sempre é verdade. O Twitter, ele parece aquele bar do Star Wars, sabe? Tem criaturas de todas as galáxias, tem fake, tem personagem, tem gente que finge que tem dupla personalidade, tem gente dialogando consigo mesma, tem pessoas que têm exército de robôs e mandam os robôs irem atrás de você. A visão que a gente tem do Twitter não é a realidade, a pessoa na casa de pijama, de moletom, conversando com você. E eu acho que isso assusta muita gente quando você toma aquele primeiro contato, aquele primeiro tapa, que você está discutindo uma ideia e três tweets depois já é a briga entre as pessoas. Socialmente, existe uma dificuldade geral de discutir ideias ou temas. E sim, as pessoas gostam de brigar com pessoas. Eu também tenho feito uma contagem simples, caiu muito o número de links que se passam no Twitter. Antigamente, as pessoas trocavam muito link, muita informação com link. Tem gente que tem Twitter, tem 100 mil tweets e nunca passou um link. É só falando, xingando e não está lá para passar nada, nem compartilhar nada. Está só para se expor. Mas aí o que acontece? É que você, Rosane, eu acho que você usa, eu adoro o seu Twitter, você usa de uma forma mais democrática, você entra em umas bolas divididas, mas a maioria das pessoas elas estão falando assim, unfollow é a serventia da casa. Então, se eu não gosto de você, eu te dou unfollow. Basta não gostar de uma coisa. E aí o que acontece? Você começa só a seguir o que a gente chama de efeito túnel, só quem é igual a você. É horroroso. E se você não segue quem é diferente, quem tem seu ponto de vista diferente, você começa a não ter debate de ideias, o prazer da discordância, das ideias opostas que nasce a inovação. É por isso que eu não gosto do Facebook, porque eu acho o Twitter a rua e acho o Facebook um clube. Um clube onde a pessoa se clona, ela só segue todo mundo que ela já conhece, que tem uma relação com ela, a história dela, a família dela, amigo dela, coleguinha de classe dela. É eu, 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 meu. É muito anal. Eu, meu peniquinho, meu cocô. É muito fase anal de criança. Mas esse efeito túnel é um negócio que a gente tem que repensar, porque eu gosto de seguir pessoas que pensam completamente diferente de mim. Posso discordar de tudo, mas eu falo, o que será que ele tem para dizer? Senão a gente vai acabar virando aqui todo mundo republicano e democratas. que instiga, na verdade. Acho que divergência ou diferente acaba instigando. Você é no mínimo a pensar. É legal. Tem algumas perguntas aqui na... Antes de colocar as perguntas, eu queria, um pouquinho antes da gente começar o programa, eu bati um papo com o Sérgio Souto. O Sérgio é um organizador de TEDx em Belo Horizonte. É o TEDx do Cidade Jardim. E ele traz para cá toda semana uma novidade. Ele trouxe umas coisas bem legais essa semana e eu queria tocar para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo tocar aqui. Vamos ver se eu acho que sim. Olha, eu estou aqui com o Alfredo hoje para falar do TEDx Talk da semana. E, Alfredo, tudo bom, cara? Mas não é esse. E aí, galera, tudo bom? Não é esse. Oi? Não é esse. Isso aqui são as inovações de estúdio. Mas é uma entrevista? Não, o Sérgio, o Sérgio, na verdade, eu ia colocar a pergunta dele, o comentário dele, porque ele tem uma pergunta aqui para vocês que eu quero falar. Ele botou aqui no chat agora. Ele perguntou o seguinte para vocês, perguntou para você, Rosana, e a gente pode estender essa pergunta para o Gil. E o Facebook para as empresas, o que vocês acham? Porque outro dia eu vi que as empresas estão falando sozinhas no Twitter. não é verdade que elas estão... Não acho que elas estão falando sozinhas. Tem que saber usar, por exemplo, todo mundo cita o exemplo, mas é que é muito legal. O Ponto Frio, ela é uma loja, ela quer vender, mas ela leva o jeito de vender tão numa boa que hoje, quando todo mundo estava brincando, falando do Protógenes, que ele foi assistir o filme Ted, levou o filho de 11 anos e ficou revoltado, quer proibir o filme no Brasil, mas o filme é para 16 anos e ele que não se informou sobre o filme, na verdade. Já tinha um tweet muito sutil do Pinguim, do Ponto Frio, vendendo ursinhos, tinha um link para quem quisesse comprar urso de pelúcia, quer dizer, um senso de oportunidade que é muito querido, é muito sacado, sabe? Então, eu acho que a diferença é que o Twitter é um ambiente onde você realmente tem que se adequar ao meio. Então, as empresas não têm, eu não sei como é a palavra, qual seria, não têm anfibilidade, sabe? Elas não são anfíbias. Você tem que mudar da terra para o mar rapidão, você tem que sair do seu meio e entrar no Twitter e saber transitar, sabe? É você, é triatlon, gente, sabe? Você vai lá, desce da bicicleta, sai nadando, sai nadando, sai correndo, sobe na bike molhada, você tem que ter essa agilidade para poder fazer. E eu acho que as corporações, talvez muito grandes, ainda não tenham esse exercício de flexibilidade de mudança. E, às vezes, uma loja com alguém pilotando mais legal consegue fazer essa transição rapidamente. Eu até queria pedir ajuda para alguém que estiver aí. eu estou tentando construir uns modelos de ligação química para tentar explicar algumas ligações de compartilhamento. Porque é verdade, por exemplo, você pega uma ligação iônica, sabe assim, que um tem sete elétrons na última camada, falta um assim para ele ficar estável e o outro só tem um. Aí ele vai lá e se junta, você fala, ah, mas não é justo. Mas não é isso, um entra com o outro, entra com o outro. Mas eles ficam estáveis os dois, então para a molécula é bacana, né? E, às vezes, é uma ligação covalente, você vai lá e compartilha um par, o parzinho é meio meu, meio seu. Mas esses modelos de ligação, gente, o que são as ligações da natureza? São as ligações que realmente formam tudo o que existe, né? Então, eu acho que a gente também tem que ter essa visão de como é que a gente compartilha, como é que a gente se liga, né? Tem esses tipos de ligação, tem umas que são assim, tem mais benefício do outro, mas tudo bem, eu sigo aí, eu sigo e adoro Ivete Sangalo. Eu acho que ela é Ivete Sangalo e eu sou só fã da Ivete, mas eu me ligo com ela, vou lá e dou meu eletronzinho para a última camada dela e me sinto feliz porque eu sou um átomo estável ligado com a Ivete Sangalo, entendeu? E, às vezes, não, tem gente que eu acho que eu quero compartilhar de um jeito mais covalente, de igual para igual. E eu acho que as empresas não estão, talvez, assim, ainda dispostas ou elas tenham, são navios, né? O navio é difícil de manobrar, elas talvez não enxerguem isso também. Ou não enxerguem, né? Eu, hoje, a empresa que eu dirijo cuida das fanpages da BMW, do Mini Cooper Brasil, a Itentam, Protege, Tribunal de Justiça e, na verdade, assim, todo mundo lá entende muito essa mídia social, só que a gente tem que ter muita reunião de, digamos, de pauta para falar o que está fazendo. Então, às vezes, falta aquele momento do humor, aquele momento de oportunidade que eu acho que, num ponto frio, alguém que está lá fala assim, você pode fazer, faz aí, inova. E, às vezes, quando você está falando de grandes marcas, um tribunal de justiça, por exemplo, adoro atender eles, mas, assim, isso, às vezes, passa por reunião com desembargadores, com pessoas, enfim, tudo ali é pensado no que vai acontecer. Então, eu acho que, como ainda a gente está, o grande público, quando vê alguma falha da marca ou de uma pessoa que é famosa ali e já crucifica, as marcas, elas estão ficando um pouco assim com o pé atrás. Não vamos inovar muito, vamos só colocar um link, vamos... Isso está acontecendo. Eu vejo que muitas marcas, eu trabalho com mais de 40 lá e todos cuidando do Facebook, etc., estão com medo. Falaram, pô, a gente não tem medo porque a gente vai virar o próximo meme, vamos virar... Cadê os trolls? Entendeu? Isso é... Mas não pode ter medo. Eu acho que a palavra, para mim, é controle. as marcas querem ter controle sobre as coisas e a internet é total discontrol. Tem alguns controles, mas essa é a questão de todos os dias. Eu, quando não consigo sair do Twitter, estou com a bolsa e não consigo sair porque estou lá tweetando. Enfim, eu pergunto para mim, escuta, quem está no controle? Sou eu ou é o Twitter? Se for o Twitter, estou errada, sou eu que tenho que estar no controle. A gente hoje se deixa controlar pelas coisas. A pessoa te faz uma pergunta, você acha que você tem que responder, ela tem direito de perguntar, você não tem obrigação de responder. o Twitter não é uma correspondência biunívoca. Você não é obrigado a responder tudo que escrevem para você. É um fluxo. O conceito de fluxo é totalmente diferente. Quando você está lá, o rio passa, você mergulha, vai embora, o rio continua e você sai. Mas o rio continua, o fluxo continua. Você não tem que voltar atrás e responder as mensagens que ficaram. Ficou, ficou, tente outra vez, liga mais tarde, passa mais tarde. Tem uma questão aqui do Pablo, ele colocou uma questão relacionada da mudança da TV com o impacto da internet e a mudança que a TV vai sofrer. E se vocês acham que a TV está se inspirando na internet para uma transformação de fato. Você está dentro desse jogo? Há quanto tempo você está envolvida com televisão? Desde 30 anos. Como é que você vê essa transformação acontecendo? A TV não está entendendo nada. Ela não está entendendo nada. Basicamente, ela não está entendendo nada. Porque você imagina uma família que foi muito rica, poderosa durante 60 anos e todo mundo atendia, passava na rua e mandava beijo. De repente, ela perde um pouco esse poder. É complicado, ela não sabe lidar com isso. Então, a TV quer ser interativa, ela não sabe como ser interativa. Ela quer dar um pouco de espaço, ela quer se beneficiar do que está acontecendo na internet, mas ela só consegue pensar em pegar vídeos que bombam na internet, fazer um quadrinho. Vamos ver o que a galera está falando nessa semana com os vídeos que mais bombaram na internet e passa numa tela pequenininha com uma moldura como se fosse programação dela aos vídeos da internet. Ela se apropria, ela não consegue dar voz para a internet. Então, é sempre assim. Mas a gente vai abrir a nossa tela e vai botar a internet ao vivo? Não, que medo, vamos perder o controle. Sempre aquela coisa. Se alguém falar um palavrão, ficar nu na tela, enfim. Então, a TV, ela tem medo de abrir e até compreensível, porque é uma indústria muito poderosa, envolve verbas bilionárias e você corre o risco de abrir um flanco, que nem você falar, vamos supor, temos aqui um castelo e a gente vai deixar, vamos deixar a portinha dos fundos aberto para ver se alguém entra. Alguém entra pela janela e rouba no estúdio sem estar aberto? Imagina, então a TV tem medo. Ela quer se modernizar, ela não sabe como, ela tem medo de perder o controle e ela ainda não entendeu, na minha opinião, o que é interatividade. Ainda não entendeu. Você vê que os eventos ao vivo na TV são maravilhosos, é perfeito para Twitter. O Oscar usa bem, o Twitter faz acordo em premiações para colocar tweets no ar. No Brasil, você não vê ainda colocando tweets no ar, porque tem que censurar primeiro o Twitter, tem que passar por um limbo, a prova, e aí põe o tweet, aí você está lá ao vivo e vê que está com delay, a televisão ainda não conseguiu se entender com a internet. Ela tem medo que a internet vá tirar audiência quando a internet é um booster para audiência. E coloca nesse caldeirão aí que acabou de sair uma pesquisa, 81% das crianças de até dois anos que os pais têm algum gadget online, seja um celular ou um PC ou qualquer coisa, ou um iPad, já viram pelo menos 80 vezes a galinha pintadinha no YouTube. Então, você está nascendo uma geração que ela começa a se questionar o que é TV para ela. Ela começa a crescer com dois anos de idade achando que a TV pode ser o YouTube. Então, você vai ter uma mudança grande ali. Até no on demand, aí você começa a entrar com também as questões de on demand, eu poder assistir os vídeos a hora que eu quero ou os programas a hora que eu quero. Por isso que a TV vai ter que se reinventar e voltar para o ao vivo. A televisão hoje, para mim, só tem sentido ou quando é uma... Ela tem que ter uma dimensão ao vivo, ou todo mundo está assistindo a mesma coisa que é gravada, mas as pessoas estão assistindo e estão curtindo coletivamente ao vivo, ou é um grande evento ao vivo e todo mundo se junta para ver futebol, Oscar, e todo mundo fica discutindo junto. Então, ela tem esses momentos em que ela capitaneia, ela realmente, ela ancora essa massa ao vivo e ela se presta muito bem a esse papel. Agora, essa coisa dela fazer a grade, passar o que ela quer na hora que vai me dizer que eu tenho que assistir, sendo que eu posso ver depois a hora que eu quiser, isso já não faz mais tanto sentido. Eu vi um festival que estava acontecendo na Europa e passou aqui, aí eu fiquei surpreso com quantos brasileiros estavam vendo ao vivo no YouTube. E aí é interessante que você está lá na sua casa, no seu sofá, e aí você começa a twittar e começa a achar os amigos. E a impressão que você tem é que você está no show mesmo, que você está ali participando daquilo, que você está... Depende se ele está acontecendo lá na Bélgica, mas você está aqui, do Brasil, participando e fazendo parte. Então, esse fazer parte que eu acho que é o grande canal dessa nova TV social. É, hoje você vê... Tenho pena, às vezes, da plateia do programa de auditório que foi lá, passou o dia esperando, foi de caravana, ganhou lá, assim, uma caixinha de suco, uma banana e um sanduíche e ela passa o programa inteiro lá, aplausos. Gente, põe um disco de aplausos. Disco, olha só. Põe um som... Disco de aplausos. Disco de aplausos. É da época do videotexto. Mas a televisão ainda, os programas de auditório ainda são assim. As pessoas vão lá e só aplaudem, não tem função. Você vê um programa, às vezes, novo que é lançado agora, tem a plateia e a plateia não tem função. Claro. Coitado, o que eles estão fazendo lá? É função de plateia. Ah, não, mas põe gente virtual lá. Os avatares. Os avatares. As telas. Achei o Sérgio aqui. Achei o vídeo do Sérgio aqui, que eu gravei agora há pouquinho. Então, vou tentar tocar aqui para a gente ver o que o Sérgio diz para nós. Nós estamos aqui com o Sérgio, toda semana com a gente aqui para trazer sempre alguma novidade legal. Fala, Sérgio. Tudo bom? E aí, Maurício. Tudo jóia. E você? Eu estou ótimo, cara. O que rola essa semana aí? Conta para nós. Então, o tema dessa semana é tão legal que eu consegui achar vários exemplos e foi até difícil selecionar alguns para poder falar aqui hoje, porque tem muita coisa bacana sobre colaboração, sobre tecnologia, esse mundo digital. eu acho assim, eu até pesquisei muito com relação ao crowdfunding, então tem tantos sites, tantas ideias legais que têm a ver com essa ideia e eu falei assim, não, não vou falar disso, não, porque eu acho que está todo mundo falando. Vou tentar arrumar uma coisa diferente que também tem essa transição entre o virtual, entre o real. E daí que eu achei, tem uma notícia que eu pesquisei aqui, tem uma cidade no Reino Unido que chama Monmouth. E eles resolveram criar uma Monmouth Piria, que é a primeira WIC cidade do mundo. Que legal! E é o seguinte, eles colocam em vários lugares notáveis da cidade o QR Code para as pessoas, os turistas, poderem lerem informações turísticas sobre esse lugar. E o mais legal de tudo é que tanto os turistas quanto os próprios moradores, eles podem escrever artigos e complementar esse arquivo de histórias sobre a cidade. Então, assim, acho que é uma cidade pequenininha também, então é uma ideia que além de movimentar essa tecnologia e essa troca de informação, eu acho que também incentiva o comércio local, o turismo e uma coisa leva a outra. Eu achei isso muito legal. Que legal, cara! Eu vi mesmo aqui, eu estava olhando aqui na Wikipédia, na página de análise. Olha só, o cara tem na... Isso aqui deve ser um lugar histórico, está vendo? É. Firehall, tem o QR Code aqui, né? Isso. E lá na enciclopédia as pessoas... Muito legal isso aqui, Sérgio. Legal, né? Eu achei isso muito legal. E é uma coisa muito fácil, O QR Code é uma coisa... Apesar de não estar muito... Não é muito utilizado por aqui no Brasil ainda, assim, não é tão difundido, acho que lá fora eles conseguem, às vezes, dar uma utilidade mais bacana para essa tecnologia. Muito legal, cara! A outra notícia bacana, ideia, um projeto legal que eu selecionei é o Home City Home. O Eduardo, que teve a ideia, um publicitário, ele teve a ideia de criar esses guias turísticos colaborativos. Ele seleciona na cidade, ele começou com Curitiba, é a primeira que tem, que começou com esse projeto, ele selecionou personalidades bacanas da cidade, pessoas de várias áreas do mercado para poder dar dicas de onde ir, do que fazer em Curitiba. Daí, essas pessoas agora estão aqui no site e se você quiser comprar um guia de Curitiba, você vai lá, seleciona o perfil das pessoas que você quer, você escolhe quatro perfis das pessoas que têm mais a ver com você e eles montam um guia de acordo com essas dicas dessas pessoas e enviam para você pelos correios. Eu acho isso incrível, porque une tão bem o off e o online, porque você pode ir ali como se fosse um mercado, você escolhe as pessoas que você quer e depois você recebe em casa o guia impresso, todo lindo. Eu tenho um exemplar de Curitiba, é bem legal. Achei uma ideia incrível, é para fugir dos roteirões convencionais. É legal, e ainda você tem o negócio impresso. Esse jogo do digital com o analógico é muito bacana. Eu acho que quando as pessoas conseguem fazer esse casamento perfeito, entre uma coisa online e offline, acho que é uma ideia que merece ser divulgada mesmo, porque fica muito bacana. Muito legal, Sérgio. Muito bom. Muito bom. Eu tinha duas notícias para falar hoje, mas aí alguém também compartilhou na minha timeline um outro projeto que eu achei bem legal, vou falar rapidinho dele. uma página, um perfil no Pinterest, resolveu criar um board que tem o título de As Suas Falam. E é para as pessoas mandarem fotos de frases que elas acham nas cidades, nos muros, e que dizem alguma coisa. Eu achei isso tão legal, porque qualquer pessoa pode colaborar, você coloca uma hashtag, até anotei a hashtag aqui, As Suas Falam, que eles pegam essas fotos e colocam nesse álbum colaborativo. Que legal. A descrição é super legal também, que ele fala assim, que hoje em dia muita gente quer falar, desabafar, motivar e inspirar os outros. E mais do que isso, querem ser ouvidas. E eu acho que essa tecnologia, essa colaboração, esses meios tecnológicos e digitais estão possibilitando a gente a poder falar, a poder contribuir com outras pessoas. Achei muito legal. Muito legal mesmo, Sérgio. Boas dicas, cara. Então, está no Pinterest. As ruas falam. Muito bom, cara. Semana que vem tem mais, né? Tem, a gente está aí. Beleza, garoto. Obrigado, viu? Você, um abraço. Um abraço, Sérgio. Agora foi, certinho. Sérgio, o Sérgio estava falando isso de que as pessoas querem falar, querem ser ouvidas. Verdade, a gente concorda, todo mundo concorda com isso. Mas eu acho que, às vezes, é anterior. Pelo menos eu sinto na minha densa convivência com tanta gente, assim. Porque tem gente que quer falar, mas, às vezes, ela nem sabe o que ela quer dizer. Então, ela não quer falar. Ela quer ser... Ela quer um abraço, sabe? Ela quer ser percebida. Ela quer a sua existência reconhecida. É como se, assim, que se existir não fosse suficiente se alguém não carimbar o seu passaporte da existência. Então, ela quer o carimbo. Ela quer dizer que é lícito que ela esteja lá, que ela possa falar, que ela tem uma carência, uma insegurança muito grande que a gente percebe que você precisa do outro para validar o seu ticket no planeta. Muita gente fica tentando ser validado pelo outro. E, nessa busca, eu acho que tem muito... Reconhecido. E eu acho que, talvez, por isso no Brasil a gente tenha essa onda gigantesca de famosos e famosos, que é o famoso, famoso. Porque o reconhecimento de um famoso, assim como aparecer na televisão, valida mil tickets ao mesmo tempo. Fantástico. Acho que o que eu gostei que o Sérgio mostrou é que valida essa nova fronteira da sociedade em rede, dessa colaboração humana, que é o que a gente está chamando de social good, que a gente está chamando de cidades criativas, dessa economia criativa, desse empreendedorismo social. Então, tem muita coisa acontecendo nesse conceito de social good. Por exemplo, teto para o meu país ou um pessoal aqui de São Paulo que foi no Catarse e falou assim, vamos fazer uma festa no Minhocão, vamos arrecadar 8 mil reais e, assim, eu morei muito tempo ali no centro de São Paulo, o Minhocão era um lugar sempre de domingo que você evita à noite. Então, vamos fazer uma festa junina lá no domingo e todo mundo se confraternizar. Então, essa fronteira de cidades criativas e social good, de empreendedorismo social, de economia criativa e até do anonimato. Eu mando minha foto e coloca lá e vamos colaborar, vamos fazer um site As Ruas Falam. Isso é muito bacana porque antes também ficava preso a um blog de alguém que falava as ruas falam agora é esse coletivo. Então, essa inteligência coletiva está sendo o próximo passo. Ela ocupou o espaço que a televisão tinha, os meios veículos impressos de jornais, revistas que pautavam, basicamente, a sociedade com esses grandes temas. Vocês acham que... Como é que dá para comparar esses veículos que eu chamaria de oficiais, vamos dizer assim, TV, jornal, as revistas semanais, e hoje a internet? Tem, por exemplo, uma Isadora do Facebook que não está pautada pela televisão. Ela foi pautada depois, mas ela surgiu, ou estou enganado? Ou teve uma... Então, ela surgiu, mas acho que ainda existe esse modelo de que alguém está encabeçando a coisa ou o projeto. Não sei se isso é do ser humano ou se é um vício, se é um template que a gente assumiu há muito tempo e não conseguiu mudar. Porque, mesmo quando você faz uma coisa comunitária, acaba acontecendo que chega uma hora que você tem que chamar alguém famoso, um modelo da televisão, alguém para ser embaixador, garota propaganda daquela causa. É complicado, porque, se você, às vezes, não tem alguém muito famoso para dar visibilidade, é difícil você fazer aquilo funcionar só naquela cidadezinha. No Brasil, a gente tem esse hábito de ter sempre alguém famoso que tem que endossar aquilo para validar também aquele negócio. E acho que o bacana é a gente realmente experimentar esse organismo coletivo existindo por si só. Eu tenho uma amiga que também fez física, a Lena, e agora mora em uma cidadezinha americana que tem 820 moradores. É muito pequena. Só que as pessoas lá, por exemplo, usam as redes e ela usa as redes pouco, mas, em vez de ser para bisbilhotar a vida do outro, que todo mundo se conhece, é uma coisa muito provinciana, então eles fazem assim, é uma área rural, eles falam, agora é a época de abóbora, então vamos nos cotizar, eu vou lá, eu compro abóbora mais barata no atacado e a mulherada se junta e a gente divide. Então eles estão fazendo compras coletivas de produtos agrícolas. Isso é muito legal. Então vamos comprar leite, a gente compra leite para a semana inteira, eu vou lá, compro leite e a gente se encontra e elas se encontram fisicamente e dividem a compra da feira. Então isso eu acho incrível, porque está acontecendo, não precisa chamar ninguém famoso para capitanear o projeto e as pessoas sozinhas elas estão se resolvendo. Isso eu acho a coisa mais moderna, sabe, você realmente usar a autonomia que a rede te dá, usar essa inteligência coletiva sem ter que passar sempre por essa validação da grande mídia, quer dizer, não deu na TV, não existe, não saiu no jornal, não é pauta. É assim. Eu acho que tem que colocar nesse caldeirão um artigo que a Biagreja do YouPix fez sobre o que é mainstream. Eu acho que primeiro esse questionamento e não vou dar resposta aqui, porque eu acho que estar aqui com vocês hoje é o mainstream. Você vai ver quantas pessoas estão assistindo, etc., mas eu acho que Léo Jarmes estava certo na década de 80 quando ele disse que as melhores notícias não estavam saindo no jornal das oito. E aí eu acho que as pessoas começam a cansar, porque às vezes eu vejo algum jornal que antes era trazer notícias boas e tal, agora parece que não tem ideias que merecem ser espalhadas. Parece que todo mundo está pegando aquilo lá e está torcendo e sempre é pior. É um que desce para a cabeça da namorada, outro que isso. E aí eu acho que às vezes você começa a frequentar esses lugares onde as ruas falam ou até... E fala assim, o que está acontecendo ali desse social good que não está saindo na grande tela? E aí eu acho que o outro ponto é a gente se questionar e falar assim... E eu sou o meu curador de conteúdo, então eu vou lá na Rosana porque eu gosto de ver sobre isso, eu quero ver essa dualidade entre o mundo químico e físico e as redes sociais, esse pensamento, então eu começo a eleger algumas pessoas, mas eu estou certo que fui estudar um monte de revolução nos últimos dois mil anos, sempre teve alguma que tinha um grande líder e essa daqui não consegue, não é a Lady Gaga, não é o Neymar, está todo mundo liderando isso, isso é muito bacana. Os protagonistas são múltiplos. Não é o Protógenos, não é o Ted, o Ursinho. É verdade, os protagonistas estão espalhados. O Pablo, ainda voltando na discussão sobre o futuro da televisão, ele faz uma colocação interessante aqui, mas os novos aparelhos de TV já vêm com tecnologia de acesso à internet, vocês acham que pode existir futuramente canais exclusivos na internet voltados para a TV? Outro dia eu parei na minha televisão, tem uma dessas TVs, dessas smarts da vida, nunca tinha usado a TV a não ser como TV, e comecei a navegar na TV, de fato ela tem vários conteúdos que podem chegar à TV que não são conteúdos de TV, são conteúdos que vêm por IP, inclusive de canais que não estão na TV aberta ou na TV a cabo, o que começa a invadir um pouco um espaço de TV com conteúdos que não são teoricamente originários de TV. A TV é só um suporte. A TV é só o que está estampado na sua parede. É, um suporte físico, não é mais aquela programação. Claro, tu não fala assim, ah, mas ainda vai demorar no Brasil. Sim, as coisas demoram, mas uma hora, como disse meu amigo Beto Férez, um dia o dia chega, sempre um dia o dia acaba chegando. Eu estava vendo o crescimento da Netflix aqui no Brasil e é um crescimento significativo, é incrível, assistimos todo dia. Até porque tem conteúdos do TED lá. O mais legal é ver a Rosana falando assim, a gente assiste todo dia. a gente fica achando que ela fica assistindo a TV dela. Não, mas eu acho que essa questão de... O YouTube acabou de montar um estúdio fantástico em Londres. Então, ele está falando assim, vem, você tem um conteúdo bacana, interessante, traz para cá. Isso vai mudar a forma como a gente consome. Porque antes era uma, como a gente falou, eram três famílias que colocavam tudo que a gente consumia aqui. Agora, são todas as famílias que podem. a internet já entendeu que não precisa da plateia só para bater palma. Porque a televisão... Eu juro, eu não entendo como é que em 2012 pode estrear um programa que tem uma plateia sem função. Não é um, são vários programas, em diferentes emissoras, se você pensar. Que tem a plateia lá que não faz nada, que não apita, não fala. Ainda tem uns que vão lá e perguntam e alguma coisa, mas que não tem função. Imagina você fazer um programa de auditório no YouTube. Para quê? Para bater palma, entendeu? Então, eu acho que as pessoas estão aprendendo e estão inventando coisas, vlogs e programas no YouTube, a partir da experiência de assistir. Elas assistem e vão reproduzindo e vão inventando, vão descobrindo sem querer, sem usar esse modelo da televisão, de reproduzir. Alguns até tentam reproduzir e se comportam de uma maneira não natural, porque a televisão tem uma foto de naturalidade que é louca. Imagina a gente estar aqui agora, a gente está aqui, estamos em um streaming, não é um mainstream, é um stream. É o one stream. Imagina a gente começar agora um comportamento de televisão tipo assim, Laura, queria muito agradecer, Maurício, é um prazer inenarravo estar aqui ao lado de uma pessoa incrível, como, por exemplo, o Jardelli. Gil, gostaria que você falasse, traça-se um paralelo entre essa... Por que as pessoas não falam direito na televisão? Por que fica essa coisa de fingimento? Porque não é nem o ator representando uma história, não é ficção e nem é a realidade natural. É um limbo entre a naturalidade ficcionada e representada. As pessoas acabaram de se ver no camarim e falar assim, tem uma surpresa para você, o que você vai... Olha, veja lá o que você vai aprontar comigo, hein? Tipo, eu não sei, sabe? Eu chego... Rosana flagra Gil Jardelli tomando água, tipo, ele está aqui, ele sabe que eu tenho câmera. Então, esse tratamento dessa coisa farcesca, eu acho que isso deveria acabar. Então, voltou na transparência, porque até você ver alguns apresentadores que antes eram todos... Agora, vamos deixar o programa mais... Aí você olha, assim, não é nada mais descontraído, você vê que tem todo um script, está ali o... Enfim, todo o que ele está falando, então, eu acho que está faltando a gente improvisar mais. E a internet tem esse improviso, essa cultura do remix, essa cultura expandida, essa cultura de remixar de quem é quem, isso é fantástico. Nesse aspecto, o Faustão sempre foi inovador, porque ele mostra o câmera, conversa com o câmera, ele revela os bastidores, ele vai lá atrás, mostra os cabos, é como ler aquele filme... Desde a época do Perdidos da Noite. Desde a época do Perdidos da Noite. É exatamente. Era autêntico. E lembro sempre daquela cena do filme do Mel Brooks, que a câmera vem dando um zoom, assim, tem a família jantando, e daí ela bate no vidro, quebra o vidro da sala, todo mundo olha, para dizer para o cara, ei, isso aqui é um filme, tem uma câmera. No Perdidos da Noite, eu fui lá na plateia, e lá você podia se manifestar. Então, ninguém vai te colocar para fora, não faz isso hoje. Você vai ser colocado para fora, então, eu acho que a gente tem que repensar, e isso está acontecendo com tudo, com política, com tudo, com as escolas, o conceito de escola, hoje, pessoal, eu sou da academia, sou professor, mas espaço concreto e aula cronometrada, não tem como, o aluno quer aprender de outra forma. E a relação de autoridade, assim, eu mando você ficar quieto, quer dizer, está tudo se reconfigurando, porque a autoridade, ela não pode ser imposta só hierarquicamente, a autoridade é que nem a liderança, ela tem que ser reconhecida, ela é conquistada, você tem que fazer com que o grupo reconheça em você, um líder, que as pessoas tenham prazer em seguir durante aquele momento, ou aqueles 45 minutos de aula, elas têm prazer em estar lá, e não por uma imposição que você começa a fazer aquele jogo, vou fazer a chamada no fim, porque assim, todo mundo é obrigado a assistir minha aula, tipo, assistir quem quer, e se for reprovado por falta, I'm sorry, sabe, assim, tem as suas consequências, tem as suas consequências, então, a gente tem que aprender a ter autonomia, responsabilidade, sabe, eu acho que são esses músculos que a gente tem que oferecer exercícios para que todos flexionem, tem um músculo chamado ética, que precisa fazer, precisa sarar muito esse músculo, é que a gente está numa linha tênue que eu falo para os meus alunos, assim, a gente tem que entender qual que é a linha tênue entre liberdade e libertinagem, né, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que repensar, assim, é claro que tudo é liberdade, todo mundo tem direito à liberdade, a falar o que deseja, o que quer, mas o que é liberdade acaba indo para uma grande libertinagem, então? A liberdade nunca foi tão mal compreendida como hoje, é porque, eu acho que tem uma crise de raciocínio, não de informação, porque informação não é conhecimento, e conhecimento não é raciocínio, são coisas distintas, então ontem, por exemplo, eu dei uma opinião sobre um programa na TV, eu fiz uma crítica a um programa de TV, imediatamente aparece uma pessoa que vem criticar o fato de eu estar criticando, e aí ela diz, porque você só fica criticando e ela não percebe, não tem consciência de que ao dizer isso ela está fazendo a mesma coisa que eu, só que eu critico o programa e ela critica a mim, ela não consegue perceber, porque ela acha que ela pode me criticar e eu não posso falar do programa, é uma visão distorcida que a gente tem da liberdade, a gente acha que liberdade é quando todo mundo faz o que você quer e todo mundo está de acordo com vocês, não é liberdade. Minas, eu adorei conversar com vocês, e o nosso tempo foi embora em uma velocidade incrível, e as pessoas têm outras questões que estão aqui, mas eu acho que a gente conseguiu estimular a abertura de um debate bem interessante, principalmente porque eu acho que na comunidade do TED, uma pergunta que eu não fiz para vocês foi como foi palestrar no TED, que eu acho que eu gostaria que a gente estendesse mais dois minutos para vocês falarem sobre essa experiência. Você já está virando palestrante de carreira no TED, mas eu vejo o mundo, esse é o universo do TED, do TEDx, e principalmente aqui no Brasil, como talvez o exercício de uma cultura que é meio digital, meio analógica, e começa a se compor numa rede do bem, numa rede de geração de valor social. Agora, eu queria perguntar para vocês, como é que foi palestrar, qual foi a sensação de poder participar de um evento do TEDx? O que isso trouxe para vocês de alguma forma? Eu acompanho o TEDx há muitos, muitos anos, sempre tive muito desejo de estar lá assistindo, e eu assisti há muito tempo as palestras. Sou tradutora voluntária do TEDx, sempre quis ter alguma ligação. Quando eu fiz o TEDx de Porto Alegre, para mim foi um dos momentos mais lindos da minha vida, da minha carreira, porque o entorno era inacreditável. Eu nunca ia ter chance de estar naquele palco, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, um lugar que é um altar, um lugar solene, lindo, com pessoas dispostas a compartilhar coisas umas com as outras, todas. e eu estava exatamente naquele limiar entre estar morrendo de vergonha de ter feito uma palestra muito pessoal, contando detalhes da minha infância, de como eu pensava, de como eu cresci, das coisas que eu descobri só. Então, muita vergonha de estar contando uma coisa muito íntima, assim, de dentro da minha cabeça e colocando para o mundo aquilo. E, ao fazer aquilo daquele jeito e me desnudando e me despindo para poder fazer aquilo de uma maneira centrada e sem medo e sem nenhuma prepotência, foi um dos momentos em que eu aprendi a diferença entre você estar centrado e você falar uma coisa que para você faz muito sentido e você falar aquilo sem nenhuma arrogância de que aquilo é apenas aquilo, não é melhor, não é pior do que nada nem ninguém, é apenas uma exposição de alguma coisa. E de receber das pessoas um calor de volta aquilo e um querer bem por estar compartilhando aquilo que foi, para mim, um dos momentos mais incríveis da minha vida profissional, de tudo que eu já fiz em TV, não é dar audiência, não é dar o Ibope, não é ter um milhão de hits, não é ser viral, não é ser um hit, é uma coisa realmente assim de você soltar o ar e respirar com todo mundo, sabe, assim, foi para mim muito, muito, muito lindo. As pessoas que organizaram aquilo, elas não existiam como grupo, elas passaram nove meses em função de organizar aquele TED, foi lindo, você estava lá, tiveram momentos incríveis, o Papai Noel, aquela professora de 80 e tantos anos que deu uma palestra que eu chorei de, assim, eu fiquei, assim, foi um, foi lindo. Como público, você também se tocou. Nossa, eu, foi muita emoção, gente, juro, foi muita emoção. Para você, como é que foi? Olha, eu já estou em três sedes e todos eles eu chorei, dois foram nos bastidores e porque é um dos dias mais mágicos, assim, que você vive, é curar todo um trabalho, e não é só um trabalho, mas é um pensamento, porque, apesar de nós sermos os palestrantes, mas a gente representa ali uma parte da sociedade que pensa igual a nós. E no primeiro TED Sudeste eu fiz parte daquela família, eu consegui entrar naquele clima e foi muita emoção, assim, por ser o primeiro, eu voltei para casa, assim, para o hotel muito feliz. Aí no segundo, que foi o TED Porto Alegre, foi assim, faltando uma semana, eu consegui um contato para um patrocínio e para eles fecharem aquilo e ver aqueles meninos, e foi muito agradável. Agora, foram fantásticos, mas o TED Curitiba que eu fechei e eu fiquei três semanas, eu passei duas semanas inteirinho preparando minha apresentação, e o pior da apresentação é você criar o conteúdo, aí você cria 500 slides, aí você tem que cortar para 12 minutos, né? Então isso é muito difícil e aí eu fiz aquela palestra e não ensaiei, aí eu fui lá assistir o dia inteiro, como não tinha feito nos outros, eu assisti o dia inteiro e eu era o que fechava o evento, e aí eu mudei na última hora a minha palestra, aí eu fui aplaudido de pé e eu chorava, assim, porque eu, e aí são as minhas convicções, eu senti que tinha, assim, uma legião de espíritos do bem, assim, de as pessoas entregando rosas brancas porque eu pedi para entregar no final, foi tudo, fez parte de uma, sei lá, eu acho que entrei numa outra dimensão, foi três dias que não esquecerei. Muito legal, cara. Olha, e se vocês quiserem ir mais a fundo nesses dois aqui, chegarem mais perto deles, eles estão na internet, obviamente, né? O Gil está no, Gil Jardelli, com dois L's, ponto com ponto BR, é isso, Gil? Exatamente. E a Rosana está no R7, notícias... R7.com barra Rosana. R7.com barra Rosana. Pode comprar alguém no projetor. Tem uma URL super fácil, é R7.com barra Rosana. R7.com barra Rosana, é isso aí, os dois estão aí. Olha, adorei conversar com vocês, viu gente? Eu queria agradecer imensamente, obrigado, Rosana. Obrigada, eu que agradeço. No dia do aniversário da sua filha, Pois é, e é um que pôr, dia do perdão. Muito obrigado. Estou aqui meditando sobre os meus erros. Está tomando nem água, Rosana, aqui hoje. Ela está levando a sério mesmo. Gil, obrigado, cara. Muita luz para todos, é um prazer. Super legal ter vocês aqui. E vocês que participaram conosco hoje aqui, muito obrigado, a gente semana que vem está de volta, com tudo funcionando aqui, às vezes mais ou menos, mas até semana que vem vai estar tudo calibradinho. Obrigado, pessoal, um grande abraço para todos. Tchau, tchau.